Quem pergunta por mim Já deve saber do riso no fim De tanto sofrer que eu não desisti Das minhas bandeiras, caminhos, trincheiras da noite Eu que sempre apostei na minha paixão Guardei um país no meu coração Um foco de luz seduz a razão De repente a visão da esperança Quis este sonhador Aprendi de tanto suor Ser feliz num gesto de amor Meu país acendeu a cor Verde as matas no olhar Ver de perto, ver de novo um lugar Ver adiante sede de navegar Verdejantes tempos Mudança dos ventos No meu coração Quem pergunta por mim Já deve saber no riso no fim De tanto sofrer que eu não desisti Das minhas bandeiras, caminhos, trincheiras da noite Eu que sempre apostei na minha paixão Guardei um país no meu coração Um foco de luz seduz a razão De repente a visão da esperança Quis este sonhador Aprendi de tanto suor Ser feliz num gesto de amor Meu país acendeu a cor Verde as matas no olhar Ver de perto, ver de novo um lugar Ver adiante sede de navegar Verdejantes tempos Mudança dos ventos No meu coração Verdejantes tempos Verdejantes tempos Mudança dos ventos No meu coração Verdejantes tempos Mudança dos ventos Verdejantes tempos Mudança dos beijos no meu coração